Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 24 de novembro, uma quarta-feira. Estamos aqui para mostrar para vocês os destaques do JC 24 Horas deste dia. Lembrando que os nossos destaques aqui são rápidos e logo, logo já muda o cenário. Primeiro destaque, vamos aqui. E olha só, o comandante do terceiro BPM participa de reunião com o secretário de Justiça. Essa reunião aconteceu em Teresina, o secretário de Justiça, o tenente-coronel Pitombeira e o delegado Charles Pessoa. Os quatro aí traçando metas voltadas para a segurança pública. Segundo diz o comunicado na página do Instagram do terceiro BPM. No nosso segundo destaque está aí, hoje, reunião de Alcoólicos Anônimos. A gente sempre faz esse convite para as pessoas que têm problemas ou que têm interesse em conhecer um pouco dessa irmandade. A reunião começa às sete da noite, vai até 21 horas. E você confere os detalhes aí na matéria. O nosso quarto destaque está aí. Esse casal tomou de assalto. A moto de uma senhora lá no centro da cidade, né? Isso foi na noite de 22 de novembro. E você confere mais detalhes também no JC Informativo de ontem. No quinto destaque, outra vítima de assalto. Aí essa vítima de assalto mostra as imagens e fala ao JC 24 horas. Tem um vídeo do momento em que ela foi assaltada, né? A Glice Ailane foi assaltada quando chegava no cursinho. e conceder essa entrevista aí para a gente. Finalizando aqui, o nosso sexto destaque é que a Caixa Econômica Federal voltou ao horário normal do atendimento. Daquele velho atendimento de 10 às 15, né? Um horário, na minha opinião, bem melhor. Porque você pode resolver outras coisas mais cedo e pode ir lá mais tarde, né? Na Caixa Econômica Federal. Então, está aí passadas as informações para vocês. A gente encerra por aqui. Atualizando o JC, como sempre, para manter você bem informado. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.